Uma das melhores coisas é você comprar com seu dinheiro tudo aquilo que você nunca teve condições, tá ligado? Queria, mas não tinha como comprar, né, mano? Então, aí o cara tem a cabeça, ó, porra, hoje eu vou entrar nessa loja aqui, eu vou quebrar a loja. Meu dinheiro não dá pra quebrar a loja da Gucci, tudo bem, é caro pra caralho. Mas eu fui lá, entrei, descalço, meio amigo, o cara fez, ó, é porque não pode não, tal, entrar não. Eu disse, não, moço, mas eu vou entrar aqui, eu vou comprar. Eu juro que a mulher tava escolhendo uma bolsa, aí ela saiu da loja. Ela saiu da loja. Ela saiu da loja, mano. Quando ela saiu da loja, eu... Demorou. Amigo, uma camisa e uma bermuda, por favor, tal, eu peguei e falei, aí ele, assim, ele não olhou discriminando, mas ele, tipo... Sei lá, eles disseram energia, né? Eles disseram energia. Esse mago sabe qual tá a roupa daqui, ele tá pedindo isso. Olhou discriminando. É, eu não tô na mente dele, mas quando tem gente que olha com um olhar de nojo, que tipo, olha assim, tipo... A pessoa sente, mas ele olhou normal, ele olhou e fez. Ele duvidou. Ele duvidou, aí ele olhou assim... É, qual tipo de peça você quer e tal. Aí eu peguei, escolhi a peça, fui, paguei. Aí ele, vamos levar uma carteira. É, tá, já começou a dar o dono. Vamos levar uma carteira. Sete mil, aí eu... Não, tá tranquilo. Já tava salgado. É isso. Ah, não, amigo. Tá tranquilo. Só isso mesmo. Quase a casa do cara toda. Eu, tá tranquilo. Isso aqui é um conserto do meu carro. Esse tranquilo, suave. Minha, eu fui comprar a faixa de cérebro, eu comprei o casaco. Nem sabia que a Disney era tão cara assim. Oxe, loucura lá. Quando fez seis mil casacos, aí eu tava no caixa já. Aí eu falei, poxa, será que eu levava pra cá? Mas, aí tem hora que acontece isso, tipo... Poxa, mas é o amarelinho, né? Eu vou voltar. Então, vai. Eu vou passar essa vergonha nada. Mas eu acho que as pessoas da loja não sabiam nem que era eu. E, tipo assim, eles olham com aquele olhar. Tipo, sabe que a pessoa talvez veio da periferia. Então, será que ele vai passar? Ele não... Tipo, sinta aquele julgamento. Tipo, eu fui fazer uma... Não vai passar, não vai passar, tá ligado? Eu fui fazer uma feira. Aí a feira deu cinco mil reais. Aí eu já tava no caixa. Já tinha passado tudo, eu disse. E deu? Eu já vi a minha mãe, tipo assim, no mercado quando eu era menor, colocar várias compras assim, na esteira. E o valor passar e ela tirar. Aí eu, poxa, ela tá tirando porque ela não tem o dinheiro. Aí eu, na minha mente, e se eu tirar, vai ser igual a minha mãe. Mano, caralho, eu vou comprar. Aí eu fui lá e eu comprei. Eu não queria comprar. Eu disse, tão caro, meu Deus. Mas eu fui lá e paguei, tá ligado? Porque se eu vou lá com as galas, ó, pai, pá, Nefe, miséria, velho. É, tá, velho. Então não dá pra mim.